Oi gente, estou ajeitando aqui as coisas, vou conversar com vocês sobre o resumo dessa conferência, vou esperar o pessoal entrar, estou sendo bem pontual porque eu vou ter que falar 30 minutos só com vocês, eu tenho que pegar meu voo de volta para o Brasil, ainda estou em Miami aqui. Para quem não sabe o tema da live, quem não viu meu post, vou fazer uma live falando um pouquinho que eu acho muito importante sobre o que eu aprendi aqui, o que eu revi e o que eu assisti e o que eu entendi aqui no congresso, na conferência anual do The Institute for Functional Medicine dos Estados Unidos, ou seja, o Instituto de Medicina Funcional, um congresso bem grande, esse é o anual, a conferência anual, sobre o foco foi doenças autoimunes aqui, beleza gente? Então eu estou vivo no Facebook e no Instagram, no Instagram e no Facebook e aí eu vou pegar, como eu estou com o computador ligado aqui na frente, estou com esse computador ligado aqui na frente, para eu não esquecer, grande tulhão, para eu não esquecer dos temas, porque foram muitos temas legais. Bom, vou primeiramente começar a falar para vocês que é um resumo, então assim, não vai dar para responder muitas perguntas, vou tentar focar em dar sequência aqui, tá? E, tá ficando legal isso aqui, e, então assim, infelizmente eu vou olhar muito para a tela aqui, para pegar, são muitas aulas, para ter uma ideia, 1, 2, 3, 4, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8 vezes 4, não assisti todas, porque algumas estavam no mesmo horário, 8 vezes 4, nossa, tá 32, então foi 32, a minha matemática está boa, hein? Não uso desde o colégio, mas a matemática está boa. Então vamos lá, gente, assim, o congresso focou em doenças autoimunes, e eles trouxeram médicos de diversas áreas, esse Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos, ele nasceu com uma necessidade de fazer uma medicina diferente, né? De abranger todas as áreas, no sentido de fazer uma, olhar o todo, ao invés de só segmentar as áreas, e é um instituto sensacional. Então, eu sei que tem muitos profissionais de saúde me assistindo, eu vou aconselhar firmemente os médicos aqui a estarem com, a pesquisar sobre as palestras, os cursos que eles fazem no Instituto de Medicina Funcional, é IF de farinha, M de médico, eles têm muita coisa, tá? E é super interessante que eles passam todos os slides, tudo, então super recomendo. Então, o que eles fizeram? Médicos, em grande parte dessa vez foram reumatologistas, que têm uma visão um pouco mais do todo, americanos aqui, houveram médicos da Itália, de Israel, e aqui dos Estados Unidos, enfim, acho que foi isso. E não vou começar falando pra vocês aqui, de uma palestra sobre glúten, tá? Dá pra cortar essa história das pessoas. Bom, quem tem, quem tem... Doentes autoimunas, gente, só pra começar assim, eu vou falar sobre como um todo elas, tá? Porque quase todas elas têm um despertar, e a gente vai falar sobre se despertar aqui do que se suspeita, tá? Então, eu vou falar como um todo, não vou falar assim, ah, e essa, aquela, outra, tal. Não, todo, porque o processo, vocês vão ver, que o processo, quando a gente entende o corpo, o processo é inteiro, tá? Bom, eu vou falar sobre glúten aqui, por quê? Porque a palestra do Alessio Fassano, que é um médico respeitadíssimo aqui nos Estados Unidos, que foi um médico que ajudou a descobrir, a desenvolver essa teoria do que as pessoas, tem pessoas que têm doença celíaca, tem pessoas que têm alergia, tem pessoas que têm simplesmente doença não específica, ou seja, a hipersensibilidade ao glúten, é um cara que ajudou a criar esse conceito aqui nos Estados Unidos, ele foi categórico, e aí, por que que eu vou falar isso de glúten em relação a doença ao demôncio? Porque ele também foi o cara, incrível, nas aulas dele, que desenvolveu, conseguiu dar nome aos bois em algumas questões intestinais lá. Então, o conceito da zonulina, o conhecimento da zonulina, que basicamente é quando a gente tem dentro do nosso intestino, ele funciona assim, as células intestinais, elas são muito juntinhas, uma da outra. Por que que isso acontece? A gente tem proteções em cima, aqui embaixo, digamos, que é o meu corpo, aqui é o lúmen do intestino, ou seja, a luz, o que passa a comida aqui, aqui eu tenho o microbiota intestinal, que são os lactobacinos que vivem ali, os micro-organismos que vivem ali, e embaixo disso eu tenho o meu corpo. Então, existem as junções dessas celulazinhas aqui, essas células aqui, um monte de celulazinha grudada na outra. O que ele descobriu, a princípio, com o glúten, é que as pessoas que ingerem uma quantidade maior de glúten, e tem hábitos inapropriados outros, elas acabam lesando essas junções, e essas junções estreitas, elas acabam se afastando um pouquinho, porque elas inflamam. No momento que ela inflama, começa a passar material aqui, que não era pra passar. Algumas proteínas inteiras começam a passar, e outras, e muita toxicidade, toxinas, né? Inclusive da quebra de algumas dessas bactérias que fazem parte do nosso corpo, fazem parte da nossa microbiota intestinal. Deixa eu botar aqui, porque o óleo dos dois está aqui. Então, vocês pesquisem, profissionais de saúde, sobre zonulina, eu dei uma aula sobre isso no congresso de gastroenterologia, agora um mês atrás, e ele mostrou que o glúten tem um poder incrível, incrível, de inflamar essas junções, e no momento que elas se inflamam, a gente começa a ter uma entrada, é como se a gente tivesse rompido o portão da nossa casa. E a partir dali, o principal bandido rompeu, e os outros ladrões de galinha passam a entrar, e depois dele, que é o que acontece com o resto dos materiais de alimentos que começam a entrar. Bom, então o Alessio foi o categórico em afirmar que o glúten tem um papel crucial na inflamação das doenças inflamatórias. Ou seja, a gente tem através do intestino uma entrada de material inflamatório, e o glúten é um deles, a farinha de trigo é um deles, e acaba que essa inflamação é que gera uma resposta inflamatória, porque eu tenho que responder àquele conteúdo que está entrando, e uma resposta exacerbada da nossa imunidade. Quando isso acontece, eu posso desenvolver os sintomas das doenças autoimunes, ou então eu posso despertar aquilo que estava dentro da minha hereditariedade, da minha genética. Bom, interessante que o Alessio fazendo, que foi uma, daí isso, a parte, eu já sabia, a parte nova, é que ele colocou que existem outros gêneses que também podem expressar doenças celíacas e doenças do glúten, não só o HLA, que são geralmente os testados, né? A gente testa dois HLA's, então glúten, doença celíaca, então seria um misto de três, de vários sintomas, mas três principais, dentre eles, a positividade desses anticorpos. Aliás, a presença do HLA nas duas formas que a gente mede. Então, o que ele falou foi que vários outros genes, também vários, acho que os cinco outros também podem estar relacionados à doença celíaca e doença do glúten. Então, olha que interessante, não é o jeito que a gente olha só, nós estamos deixando passar uma imensidão de pessoas que têm uma reação muito forte ao glúten, mas que a gente não sabe avaliar ainda, porque nós estamos pedindo os genes que são apenas dois deles, nós temos mais uns cinco, seis. Isso foi muito interessante, uma novidade muito grande para a gente conseguir explicar, assim, pô, então tá vendo, ó, a quantidade de pessoas que estão se sentindo melhor quando interrompem e que não têm um diagnóstico, e pra mim, tanto faz o diagnóstico, mas assim, essas pessoas estão sofrendo, estão fazendo exames e não estão sendo diagnosticadas. Olha que legal, por quê? Porque nós estamos olhando, por exemplo, para uma parte dessa, do todo. Bom, e o que isso tem a ver com doenças autoimunes? Então, como eu disse para vocês, quando esse material começa a entrar e inflama demais as nossas tights, junções estreitas, isso eu explico, gente, onde? No meu curso, eu tenho um curso online chamado Segredos para uma Vida Longa. O acesso é sorrentinocursos.com.br, www.sorrentinocursos.com.br. Isso eu explico lá com figuras, fica mais fácil de entender o sistema digestivo, como é que acontece. Mas, quando, então, resumidamente, quando a gente começa a responder com um efeito inflamatório, porque a princípio o efeito fica lá, na parede do intestino, depois passa a ser uma resposta pequena na parede do intestino mesmo, daquelas células locais, até que a gente começa a recrutar o nosso sistema imune. Quando esse sistema imune começa a atacar, e aí existem várias teorias, e nenhuma delas é ainda totalmente explicada, mas uma delas é que, por semelhança de estruturas de proteínas, e o nosso corpo passa a agredir o nosso próprio corpo, que é composto de várias quantificações de proteínas diferentes. Bom, essa questão de expressar ou não expressar as doenças, depende, assim, eu venho com a genética, e aí eu começo a danificar o meu corpo, um efeito inflamatório, e pensem bem, o efeito inflamatório pode vir, inclusive, do excesso de estresse, do excesso de toxinas do cigarro, que é uma outra aula que foi colocada por outro médico, sensacional, aliás, outro médico, que colocou o quê? Os metais tóxicos, as toxinas do cigarro, cigarro foi muito falado aqui, as toxinas dos pesticidas, dos agrotóxicos, o alumínio, que a gente coloca aqui no desodorante, e a gente acaba respirando aquela nuvem no aerosol, Então, essas toxinas também provocam uma alteração nossa na nossa expressão gênica, e essa alteração na expressão gênica pode fazer a gente se despertar. O fato é que está crescendo absurdamente, eu tenho dados aqui, deixa eu ver se eu acho, absurdamente o número de pessoas com doenças autoimunes no mundo. Por que que isso está acontecendo? A genética não se alterou. O problema é que está muito difícil não expressar as doenças, não é mesmo? A gente não tem mais como não expressar, por quê? Porque o mundo está muito tóxico. Então, no momento que... Ah, mas por que isso não está indo aqui? Deixa eu só ver. No momento que eu tenho toxina do cigarro, eu tenho toxina de toda parte, eu tenho ainda alimentos inflamatórios, eu começo a expressar. E aí eu expresso tudo que tem ruim na minha genética. Então, o que que eles pensam é que... Bom, o problema realmente não é que a genética mudou, mas é que nós estamos expressando tudo que tem de ruim e as doenças autoimunes estão no meio dessas doenças que estão sendo expressadas. O congresso foi basicamente... Quase todas as aulas falaram de intestino, para vocês terem uma ideia, né? Assim, profissional, é reumatologista, é pneumologista, foi neurologista, foi todas as áreas. Categóricos ao afirmar que o processo intestinal é um dos processos mais importantes para o desenvolvimento das doenças autoimunes e para a expressão das doenças autoimunes e para o processo sintomático. Bom, e aí o que que se acredita? Que se a gente conseguisse mudar o estilo de alimentação, nós íamos ter um declínio, uma diminuição na expressão dessas doenças. Segundo, a gente conseguiria silenciar muitos dos nossos genes, das nossas expressões. E esse silenciamento é possível de acontecer, porque o meu corpo, para poder silenciar, ele precisa de alguns nutrientes básicos. É como eu estou dando para a minha fábrica o material de construção básica para que ela consiga fazer o que ela faz, fazer um carro. Ela precisa de diversos materiais diferentes, né? Então, para o nosso corpo também. Eu preciso do que tem dentro da fruta, do que tem no vegetal, do que tem na carne. Bom, mas desses alimentos, se a gente pegasse e pudesse generalizar, e aqueles generalizaram, então assim, serviu também para a gente entender que, pô, nós estamos muito por dentro no Brasil, quem estuda, sabe? Quem pesquisa, quem estuda, está muito por dentro. Porque, olha assim, não se falou tanto em polimorfismos genéticos. Então, quando a gente fala ali, né? De uma forma ampla, geral, assim, olha, nós temos que diminuir. Na alimentação, deixa eu explicar para vocês aqui o que isso colocou. Alimentos inflamatórios, né? Tive uma aula muito interessante sobre lectinas. Lectinas estão dentro de alguns vegetais, ou seja, é um paradoxo dos vegetais, porque, teoricamente, nós precisamos fazer uma alimentação mais vegetariana para essas pessoas que têm doenças autoimunes, durante um período, pelo menos, para que a gente consiga silenciar e depois modular, ou seja, equilibrar qual a forma de alimentação para estabilizar. Só que não foi colocada aqui a individualidade biológica. Essa individualidade biológica, para a maioria das pessoas com doenças autoimunes, a gente entraria, se fosse generalizar, entraria com uma alimentação mais vegetariana durante um tempo, mas, como cada pessoa responde diferente a um certo tipo de alimento, quando a gente ainda parte, que eles não falaram sobre isso, mas eu estou adiantando para vocês, que vai ser um tema que eu, eu, Luciano e Bruno, vamos abordar com mais profundidade, com informações quentinhas, é óbvio, no nosso curso de Viver Sem Adorecer. Esse, olha assim, quando eu falo de... Estou vendo muitas perguntas aqui, tá? Quando eu falo de curso para a maioria das pessoas, para quem quer que seja, o meu curso Segredos para uma Vida Longa, tá? É um curso online, a pessoa faz, assiste o resto da vida se quiser. 80 aulas. Mas, o Viver Sem Adorecer, meu e do Luciano e do Bruno, é um curso só para profissionais de saúde, tá? Não é para não profissionais de saúde. Ou seja, muita gente fala assim, pô, mas eu queria um curso... Tem para todo mundo, não tem problema, tá? E o curso Viver Sem Adorecer, que a gente vai fazer, a gente vai falar sobre inspeção higiênica. Então, o que que seria? Eu não posso afirmar, quando eu quero entrar com um tratamento adequado para cada pessoa, para cada indivíduo, na sua individualidade, eu não posso afirmar que esse indivíduo vai ter que diminuir gordura saturada, tá? Por quê? Porque existem pessoas que respondem muito bem às gorduras saturadas. Como que eu sei disso? Óbvio que se a pessoa não tem uma doença autoimune, eu consigo ir acompanhando ela, enxergando exames laboratoriais, enxergando melhor a clínica. Mas, sinais clínicos, mas quando a pessoa tem a doença autoimune, a gente não pode, o chute não vale. Então, a gente pode lançar a mão de alguns protocolos alimentares, eu vou falar o básico para poder ajudar todo mundo aqui, tá? Mas eu estou falando assim, profissional de saúde, o básico não serve, vocês entrem mais a fundo, ok? Então, eu posso ter pessoas que funcionam bem com a gordura monoinsaturada, eu posso ter pessoas que funcionam mal com a monoinsaturada, tem pessoas que trabalham bem com a gordura saturada, outras mal. E aí, a gente consegue aferir isso através de testes, testes genéticos, onde a gente enxerga os polimorfismos de cada um. Dentro dos polimorfismos, aí existem vários que a gente pode avaliar. Para doenças autoimunes, especificamente, nossa, cabe em quase todos a gente avaliar. Por quê? Porque a resposta exacerbada inflamatória pode decorrer, inclusive, de uma falta de destoxificação hepática adequada. Então, eu consigo avaliar o grau de destoxificação desse corpo. Existem pessoas que podem tomar um cálice de vinho por dia, por exemplo, existem pessoas que não podem, porque se intoxicam muito e acabam prejudicando o processo de metilação. Traduzindo para vocês, profissional de saúde, tem que se aprofundar nisso. Estou dizendo para vocês, esse processo de metilação é fundamental para a gente reciclar as nossas células, para a transcrição, para que uma proteína gere outra, para que eu consiga produzir um hormônio, que eu consiga produzir um anticorpo. Então, a gente tem individualidades que fazem com que as pessoas respondam diferentes. Mas, no âmbito geral, como o meu objetivo vai ajudar vocês, é a dieta mais vegetariana. Diminuir carnes vermelhas, principalmente, porque tem um padrão inflamatório. Agora, as carnes vermelhas, grass-fed do boi, que pasta livre e que não come excesso de, que não é alimentado de forma, de forma artificial, às vezes, ração de soja, ração de milho, essa carne é menos inflamatória. Olha que interessante. Então, dependendo, inclusive, do tipo da carne, a gente tem menos inflamação ou mais inflamação. Isso devido ao fato de que alimentos transgênicos também provocam mais inflamação no nosso corpo. Foram categórias, vou afirmar. E o gado alimentado com ração que tem de alimentos, de vegetais, que tem lectina, lectina não é lecitina, essa lectina também provoca alteração da microbiota intestinal e inflamação das junções estreitas das células intestinais. Então, olha que interessante, tudo depende. Mas se a gente pegar, assim, como um todo, o que eu poderia falar para dizer assim? Como que eu vou tentar evitar as doenças autoimunes, que estão aumentando absurdamente no mundo? Eu tenho que aumentar. A minha resposta tem que ser mais preservada. A minha resposta imune. Então, eu não posso me expor muito a toxinas. eu não posso me expor muito, muito, né, a alimentos inflamatórios. E isso vem sendo cada vez mais difícil porque desde a infância nós temos contato com esses alimentos inflamatórios. Então, na infância, nós temos uma linha tênue que separa o excesso da falta. Eu não posso deixar uma criança com excesso de higiene porque o excesso de higiene faz com que ela não entre em contato com algumas, com alguns germes que são importantes. E, nesses germes, começam a ter contato com nós seres humanos quando? No canal de parto. Então, o parto por via vaginal, isso eu também... Boa, olha a boca. Eu sou misofônico, tem o pessoal falando alto pra caramba. isso aí, quietinhos. O pessoal não consegue me ouvir aqui. Então, assim, o primeiro contato com nossos germes no canal de parto da mãe. Então, olha que interessante, as pessoas que nascem de cesárea, a predisposição a desenvolver uma doença imune, é a sua predisposição, vai aumentar a chance que ela desenvolva. Segundo germe que a gente vai ter contato. Nossa, tá ruim. Leite materno. Então, essas crianças, então se a gente quer que os nossos filhos evitem o que, assim, retrospectivamente a gente pensar, pô, será que eu nasci assim, assado? Será que eu tenho mais ou menos chance? Parto natural é o fator de proteção. A amamentação no leite materno é o fator de proteção e depois o contato com terra, com terra, com germes. E olha, falando em germes, que incrível. os eumintos, que são parasitas que a gente tem, desenvolve às vezes parasitoses intestinais, são umas vermes, tá? Esses eumintos também provocam um efeito protetor. E isso foi incrível porque eu não conhecia os eumintos. então ter vermes durante a vida não é ficar com vermes, tá? Nossa. É um fator de proteção. E existem tratamentos já, que já foram propostos com eumintos, ou seja, colocando vermes, só que a pessoa não consegue suportar ficar com os vermes, né? E já se encontrou uma substância, que é uma substância com um nome bem complicado, ciclo, alguma coisa, que eu não lutei aqui, que é a substância da qual os vermes utilizam, eles depositam no nosso intestino e essa deposição faz o efeito anti-inflamatório. Com isso, as pessoas infectadas com doenças auto-imunes, por exemplo, infectadas com eumintos, elas têm um remédio natural, só que a pessoa não aguenta porque esses vermes ficam saindo pelo ânus, sabe? E comer vermes não é legal. Então esses testes foram feitos, esses estudos, resolveu, melhorou, melhorou a grande imensa maioria das pessoas pelo efeito anti-inflamatório dos vermes na parede intestinal, liberando essa substância ali, depositando essa substância ali, então, já está sendo, talvez, desenvolvido isso, ficou numa lacuna, desenvolvido uma substância, só que ela é natural, ou seja, se ela é natural, não tem patente, não tem investimento de laboratório, olha que indústria farmacêutica, que provocaria um efeito do vermes sem ser o vermes. E já tentou-se vermes, já tentou-se ovinhos, dos vermes, e mesmo assim, eles eclodem e acabam atrapalhando a vida da pessoa, obviamente, com vermes. Então, como a toxicidade natural, aquilo que é natural, da natureza, se a gente for um pouco além, usando nossos neurônios, a natureza, ela nos dá muita coisa, né? Muita coisa, tu vê, eu não sei nem se não é natural um animal que poderia desenvolver uma doença autoimune na natureza, de repente, ele ingerir instintivamente, isso acontece no instinto do animal, ingerir um alimento que ele possa se contaminar para se tratar, né? E aí ficar nessa, nessa, enfim, nesse tratamento natural. Bom, o que nós seres humanos, então? evoluindo para outras coisas gerais, gerais. Diminuição de carnes vermelhas a depender, principalmente, de como o animal foi alimentado. Vegetais, evitar os alimentos com excesso de lectina, aí grãos como feijão, como ervilha, alguns grãos são campeões, a soja, com excesso de lectina. A lectina atrapalha as funções intestinais, isso é um paradoxo, então, né? Porque os alimentos vegetais, eles têm um potencial anti-inflamatório maior, mas esses acabam sendo inflamatórios também. O glúten, categoricamente, todos os palestrantes, todos afirmaram, com todas as letras, glúten, 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 lácteos, leite de vaca, leite de vaca, mesma coisa. Não é que isso, é claro que a Lécio Fazano foi também categórico afirmar que glúten faz mal a todos, a todos, agora alguns mais, outros menos, aquilo que eu sempre falo. Agora, para doenças autoimunes não tem jeito, qualquer, olha, se você tem doença autoimune e conhece alguém, faça um teste, a gente fica um mês sem, para ver a regressão das doenças e da exacerbação dos sintomas. Bom, tá, mas Vitor, então, eu tenho que me precaver se eu tenho familiar com doença autoimune e tal, eu tenho que me precaver e já começar a, claro, quanto antes a gente começar a se precaver, melhor, porque se a gente quer impedir o desenvolvimento da doença, é isso que se faz, tá? Então, foi muito falado de esclerose múltipla, de glúten, anquilosante, foi falado de Alzheimer, tudo isso englobado, de lúpus, de artrite reumatoide, todos esses processos e todas as aulas colocaram intestino, intestino, intestino. Então, não tem, não tem, gente, não tem a mínima chance de ter saúde sem pensar em intestino. O que acontece com as pessoas com doença autoimune, e aí é o que também colocaram, é que como a pessoa desenvolve e já começa a entrar com medicação, a medicação acaba até desregulando outras coisas, mas assim, pelo menos silencia alguns, silencia, apaga, né, temporariamente alguns dos sintomas, só que não resolve. Então, a medicação, isso nós ouvimos de médicos, inclusive, de linha tradicional aqui, a medicação, ela pode até tapar o sol com a peneira, mas igual, ah, mas eu não quero me alimentar assim porque eu acho um saco, prefiro tomar um remédio e estou estabilizado. E está acontecendo inflamação igual, e você está tendo lesão igual, só que está tendo um efeito medicamentoso tão potente e anti-inflamatório, que aí nem o processo inflamatório necessário para o nosso corpo, porque eu preciso de inflamação. Vou dar um exemplo, eu vou fazer uma cirurgia para alguém, eu faço um corte aqui, quem que fecha? Primeiramente, eu preciso ter inflamação, se não tiver inflamação, eu não tenho recomposição dos tecidos. Depois, se eu tiver essa reação exacerbada, bom, aí eu tenho um problema porque essa cicatriz não vai ficar boa, vai ficar inflamando o tempo todo. Assim como qualquer processo inflamatório, a gente tem nossos vasos sanguíneos, toda hora um turbilionamento de sangue, e esse turbilionamento de sangue acaba provocando também áreas de inflamação que tem que ser rapidamente silenciadas através das nossas citocinas anti-inflamatórias e através inclusive do efeito do colesterol que vai lá e vai ser um tampão, vai ser como se fosse um band-aid, tá? Peraí, gente. Kashimoto também, mesma coisa, tá? Endometriose é inflamação, não é processão autoimune, mas inflamação, então segue essa mesma linha. Muita gente falando aqui, kefir, tá? Kefir é bom, acaba pelo processo de... eu tô falando de leite de vaca é uma coisa, kefir é outra, pode ser feito com leite de vaca. O fungo que se coloca no kefir, ele acaba provocando fermentação, aquela fermentação acaba criando peptídeos anti-inflamatórios, então são moléculas, são proteínas que se tornam anti-inflamatórias. Aí a diferença do leite de vaca também, grass que pasta e que teve, que doou o leite, que deu o leite só quando engravidou ou aquela que tá sendo estimulada a gerar leite o tempo todo devido ao fato de ter que produzir mais, tá? Essa que está sendo estimulada com hormônio pra gerar o tempo todo gerar leite sem estar grávida, essa produz um leite diferente, com proteínas diferentes, muito mais inflamatórias. O kefir se faz o elemento com leite de saquinho, tá? O leite de saquinho não é o leite pra ser usado. A gente precisa das bactérias. Bom, então continuando aqui, além dos vegetais com ricos em lectina e além dos alimentos com farináceos que são totalmente inflamatórios, eu não preciso nem falar pra vocês que o açúcar também foi colocado como um grande vilão aqui, tá? E esses alimentos, no momento que eles entram em contato e acabam destruindo nossa integridade intestinal e provocando esse efeito inflamatório, a gente abre porta pra que outros que não são tão inflamatórios pra nós, mas tem um potencial de ser inflamatórios, torna-se inflamatórios. Bom, aí a gente tem a questão do paradoxo do ovo. O ovo é um alimento sensacional, sensacional. Quanto mais cedo se introduz na alimentação das crianças, melhor. Possível antes dos dois anos e se possível antes de um ano. Bom, o que acontece? Quanto mais tarde se entorduz, mais chance da pessoa criar reações inflamatórias ao ovo. Por quê? A proteína da clara do ovo é inflamatória. Aí nós temos uma questão importante. Porque muita gente me perguntou, mas o ovo também... Não, o leite tem pouco que nos importa realmente pro nosso corpo. Eu encontro coisas do leite em vários outros alimentos. Eu encontro glúten, então não se fala, trigo. O ovo é diferente. O ovo é um alimento muito completo. A gema do ovo nos dá quase tudo, quase tudo que a gente precisa sobreviver, a não ser vitamina C. Então, são alimentos muito ricos que a gente tem que pisar um pouco assim, será que essa pessoa pode ou não pode? Por quê? Porque isso vale a pena ingerir. Bom, para doenças autoimunes durante um tempo a gente tem que, inclusive, na maioria das pessoas, estou generalizando, porque quando a gente faz exames específicos para cada um, a gente consegue avaliar as pessoas que precisam diminuir ou não ou excluir ou não. Mas, generalizando, sim, o ovo provoca inflamação também para doenças autoimunes e a gente deveria diminuir. Excluir durante um tempo. Então, o certo seria uma dieta mais vegetariana, mais vegana durante um tempo para depois a gente adequar a quantidade de proteínas e quais proteínas a gente pode colocar. Gente, rápido aqui. Eu estou vendo algumas perguntas aqui. Precisa tomar remédio ao doença autoimune? Precisa. Precisa. E quem quer partir para uma tentativa natural? Absolutamente possível. Eu tenho vários pacientes sem medicamento nenhum para doença autoimune. Por quê? Porque a alimentação está correta e aí está seguindo cada orientação alimentar ao seu pé da letra. Por quê? Não existe mágica. Tem pessoas que podem errar um pouco mais da alimentação, tem pessoas que têm que errar um pouco menos. Não tem como a gente pegar e ficar fazendo mais ou menos em algumas situações. Então, se a pessoa não está disposta a mudar completamente a alimentação, seu estilo de vida, ou seja, vai ter que diminuir o estresse, porque o estresse provoca também disfunção nas nossas junções das células intestinais. E aí tem a questão do cortisol, que é uma questão também, um paradoxo. O cortisol é excelente, é o nosso hormônio mais anti-inflamatório, mas ao mesmo tempo quando a gente secreta demais, a gente solicita ele demais por excesso de estresse. E o estresse, inclusive, é um maratonista, também é muito cortisol. E o estresse é daquele que fica sedentário aqui se estressando o tempo todo. Quando em excesso ele também atrapalha. Eu preciso dele, ele é fundamental, mas ele em excesso ele acaba atrapalhando. Isso tudo, vejam bem, uma pessoa com pré-exposição ou com doença autoimune, eu preciso, gente, perguntas cabíveis, estou falando de doença autoimune, e vou falar de esteratose hepática, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu preciso, eu até me perdi aqui, eu fico louco com algumas coisas. Bom, me perdi totalmente, alguém me lembra aqui rapidinho? Ô Cacá, que legal que vocês estão assistindo aí. É o Cacá? É, Cacá. Nossa, que legal. Tinha ginecologista aqui, tinha reumatologista, neurologista, tem gastro aqui, tinha todas as áreas falando sobre doenças autoimunes. Bom, outros alimentos que podem aí auxiliar. eu falei daqueles que são muito vilões aqui, e aqueles que tem o potencial de ser vilões, tá? Essa questão dos alimentos, gente, muita gente perguntando aqui, tá? Sim, tá, usamos medicamentos. Gente, assim, tá, vamos por partes aqui. Alimentos. É muito amplo, eu estou generalizando, generalizando, porque a maioria das pessoas, nesse congresso, teve o que? Generalizar. Então, a maioria das pessoas respondem bem a essas estratégias. Dieta vegana durante um tempo, depois incluir as proteínas brancas e de animais criados, soltos e pescados na natureza, o orgânico, né? Deixar a carne de vermelho um pouco mais de fora, leite de fora, grão de trigo de fora, grão de soja de fora, alimentos ricos em lectina diminuiu um pouquinho, o tomate, por exemplo, diminuiu um pouquinho, a berinjela diminuiu um pouquinho, então, esse é o paradoxo das plantas que eu coloquei para vocês. Todas foram em categórios que eu vou afirmar que a gordura é fundamental porque a gente precisa da gordura como anti-inflamatório. Com essas gorduras anti-inflamatórias, generalizando aqui, a gordura do coco, a gordura do azeite de oliva, foi muito falado aqui, o azeite de oliva é extremamente anti-inflamatório, a gordura do abacate. Agora, o abacate é um alimento fermentável. O abacate, algumas pessoas que estão no meio de uma crise, no começo do síndrome do intestino irritável, por exemplo, a gente tem que diminuir. Então, as individualidades, mas para doenças auto-imunas, no geral, excelente, fundamental. A gema do ovo acaba sendo fundamental também e às vezes a pessoa, então, nós vamos fazer o seguinte, vamos diminuir, tirar as claras e deixar as gemas. Olha que paradoxo, as pessoas acham que a gema que faz mal, a gema é riquíssima e a gente utilizar, às vezes, alguns óleos, mas assim, óleo de canola não entra, óleo de soja não entra, óleo de milho, óleo de girassol, não entram. São extremamente inflamatórios, por quê? Porque a gente não vai ingeri-los de forma, assim, já são alimentos ruins e quando a gente vai fazer, a gente vai esquentar e aí é pior ainda, né? Então, muito cuidado com esses alimentos. Bom, o que, como que a gente individualiza? Entra aí, assim, tá, mas eu não sei se então para mim eu quero fazer uma coisa direitinha. Bom, daí vocês vão ter que procurar um profissional de saúde, tá? A princípio, todos respondem mais ou menos disso, tá? E ômega 3, tá? Então, assim, outro paradoxo, porque durante um período nós vamos ter que diminuir a ingestão de carne, de proteína animal, né? Durante um período, sabe-se lá quanto tempo, dois, três meses. E, nesse período, a gente tem que entrar com ômega 3. Boa pergunta aqui, por isso que eu tenho que olhar às vezes a vocês. Ômega 3 quais? Curso para o público, tá? Tá, calma. Ômega 3 qual? Ômega 3, que a gente coloca no congelador e não congela. Que passa o palito de dente depois. Congelou, o larita tá estragado. Ômega 3 ficou na gôndola há muito tempo, num vidro clarinho, que passou luz, oxida. Então, ômega 3, a gente, ou manipulação em farmácia, manipulação correta. Ah, mas eu tô nos Estados Unidos, mano, eles não garantem nada, absolutamente nada. ou então, uma dica que eu tenho é o Krill Oil, que é o K-R-I-L-L Oil, é um óleo de camarão Krill. Aí sim, aí nós temos ali uma riqueza em ômega 3, pouca gordura saturada e a presença de astaxantina. A astaxantina é um modulador para diversos polimorfismos. Olha que legal. E aí, falando da pessoa que me perguntou aqui, vou repetir de novo, gente, assim, curso para explicar sobre essas doenças autoimunes, para explicar sobre intestino, esse processo intestinal, não tem como responder para vocês sem mostrar uma figura aqui. É o meu curso online, que eu fiz com cunho completamente social. E daí muita gente fala assim, pô, mas não tenho dinheiro para comprar o gordo. Pô, gente, sei lá, deve ser 700 reais com um curso que você pode a vida toda assistir durante, então, mais de 80 aulas, onde eu fico com um grupo, num grupo de Facebook fechado com essas pessoas tirando dúvidas, obviamente, não tratamento, não é tratamento, tirando dúvidas, pô, vai todo um trabalho, né? O mínimo, na verdade, para mim tinha que custar 50 mil reais, negócio desse, a vida inteira, a pessoa pode assistir aquelas aulas lá e eu vou ainda atualizando, elas respondendo para elas, mas eu como eu fiz um curso social para ajudar as pessoas, porque o meu conteúdo é muito vasto, eu falo sobre saúde há 10 anos, eu tenho um livro 300 páginas, eu tenho 5 mil posts, eu tenho mais artigos, então eu compilei aquilo ali de uma forma que ficasse compreensível para todas as pessoas, aí tem você, mas eu sou médico, é um novo conceito de medicina, mas eu não sou assim, mas eu estou explicando ali, traduzindo em todos os miúdos, qualquer pessoa entende aquilo ali, tá? E aí você diz, ah, mas não tem assim, muita gente manda esse tipo de pergunta, olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou, quem falando no curso Segredos para uma Vida Longa, Segredos para uma Vida Longa, eu vou acionar a minha equipe, tá? Que está me assistindo aqui e eu vou fazer um troço diferente aqui, eu vou, nós vamos fazer um, assim, durante essa próxima semana só vou fazer, tá? Me mandar, quem me mandar mensagem, no direct, eu não vou ver, eu vou acionar a minha equipe porque eu tenho uma equipe que trabalha para mim nas redes sociais respondendo para as pessoas, tá? Quem estiver interessado no curso Segredos para uma Vida Longa, é uma coisa muito importante, é muita gente que precisa da informação e não tem, sabe? Eu fico com uma pena, assim, a pessoa não consegue formar uma linha de raciocínio, não consegue melhorar nunca, vocês me mandem ou direct no Instagram ou então aqui no Facebook manda uma mensagem privada, assim, quero o curso Segredos para uma Vida Longa com desconto, ok? Quero o curso, aí eu peço para eles fazerem algum desconto lá para os meus sócios, quero, manda direct ou mensagem fechada, não mandem comentário que eu não vou responder comentário, direct ou coisa fechada, quero o curso, pode mandar direct e tal que eles mandam uma senha para vocês aí, tá? Porque aumentou o preço, eu acho que a gente faz o desconto com o preço antigo aí, sei lá o que eles vão fazer, tá bom? o meu objetivo é ajudar o máximo de pessoas possível e é uma lacuna muito grande, as pessoas não entendem, enfim, bom, passando isso, o curso para profissional de saúde, gente, é outra coisa, é outra coisa, assim, um específico de como tratar doenças autoimunes, eu, Luciano Bruno, que é nutricionista, a gente vai falar sobre quais são os polimorfismos da doença autoimune, tá? a doença autoimune, doenças autoimunes, quais são os genes que eu preciso olhar, eu preciso olhar aqueles polimorfismos para saber qual alimento eu dou, então a gente vai falar como olhar e qual alimento dá, como olhar e qual nutriente dá, a gente vai falar sobre isso, vamos falar de dislipidemias, doenças cardiovasculares, então assim, ah, a pessoa precisa dar um remédio para colesterol ou será que é aquela gordura específica, aquele carboidrato específico que está fazendo com que ele doeça, bom, é isso, tá? Então, da mesma forma, a gente vai ter que fazer, eu vou repetir essa informação no final para vocês, tá? Porque daí eu desligo e vocês acessam lá, é que eu estou vendo muita gente mandando mensagem aqui, aí é ruim, me atrapalha. Aí, vamos falar sobre algumas desordens psiquiátricas, mesma coisa, como, olha, olha, quais são os polimorfismos que a gente olha, como a gente entende a doença, quais são os polimorfismos no mapa genético, quais são os exames mais importantes, os exames mais importantes genéticos e os exames parâmetros de sanguíneos. E como a gente trata? Qual nutriente dá? Qual, qual, como, aquele morfismo tratar? Ah, eu tenho que dar um, por exemplo, astaxantina, porque esse aqui vai responder e vai, não precisar mais do remédio, entendeu? A essa, a tiregite, eu acho mais, a mesma coisa, doença autoimune, também a mesma coisa, tá? Então, doença autoimune, gente, estou falando como um todo aqui, tá? O meu, do Luciano Bruno, que é o Viver Sem Adoecer, vocês podem mandar também por mensagem, tá? Mensagem não, o meu do Luciano Viver Sem Adoecer, eu postei ontem o, 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 o banner e o link, vocês têm que se inscrever, é profissional de saúde, vai lá e se inscreva. Não dá pra profissional de saúde, não dá chutar, não dá pra chutar, não dá pra atender alguém com doença autoimune e não olhar por hemorfismo, não tem como, não tem como eu olhar pra doença autoimune, a gente fica chutando, isso eu estou falando pras pessoas como um todo, você que é medicionista, médico, precisa olhar, exames, entender os exames e olhar os exames genéticos também hoje em dia, pra poder ter certeza do que faz, espondilite anquilosante, também doença autoimune, aliás, o Luciano Bruno é, é portador de espondilite anquilosante, sabe quantos remédios eles usam? Nenhum, zero, zero, não usa corticoide, não usa supressor, não usa biológico, por que ele não usa? Porque ele se trata com alimentação e com suplementação, agora, focado, faz com determinação aquilo que está dentro da genética dele, quais são os suplementos que ele utiliza e quais são os hábitos que ele tem, tá? Então, isso é possível, gente, isso é possível, e aliás, essa conferência anual, ele deixou muito claro que é totalmente possível, existem casos que pessoas que realmente não conseguem ficar sem a medicação, eles afirmaram aqui, os reumatologistas, que existe, existem casos que realmente muito difícil, porque a doença já se exacerbou muito, eu, Vitor, eu sou um pouco cético quanto a isso, sou, porque eu acho que se a pessoa fizer tudo que tem para fazer, eu acho difícil, difícil a gente não resolver, o corpo, ele se resolve, então, para vocês verem, eu acho que nós estamos muito avançados no Brasil, também, quem pesquisa e estuda no Brasil, as pessoas que eu tenho contato com o Brasil, os profissionais de saúde que eu tenho contato no Brasil, que estão sempre estudando, se reciclando, nós estamos muito avançados, gente, porque, a gente consegue dar muito resultado, bom, outro ponto muito importante que foi colocado, assim, foi, é, vitamina D, olha que interessante, vitamina D, eu não sigo, deixa eu avisar vocês, eu não sigo diretriz, uma sociedade de endocrinologia falou que a vitamina D pode ser a 20, eu não sigo diretriz, eu sigo de estudo científico, estudo científico me diz que pessoas com doenças autoimunes se beneficiam de altas doses de vitamina D, e aí ela tem um efeito supressor, e aí eu já vou orientar vocês, pessoas principalmente com, 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 putz, fugiu o nome aqui, tá, doutor Cícero Coimbra, doutor Cícero Coimbra, ele tem um protocolo, protocolo Coimbra, com altas doses de vitamina D, se vocês conhecerem alguma pessoa que tem, ah, é, putz, fugiu o nome aqui, alguém me ajuda aqui, fugiu aqui, esclerose múltipla, esclerose múltipla, ou se você é portador, procure alguém que faça o protocolo de Coimbra, aliás, doutor Coimbra deveria estar aqui nesse congresso, eu vou dar até essa sugestão, vou mandar uma mensagem para eles, por quê? Porque o protocolo Coimbra, ele é limitado no sentido, ele dá resultado, a pessoa para de tomar medicação e para de evoluir a doença esclerose múltipla em quase todas as pessoas, os vídeos na internet são maravilhosos, as pessoas agradecendo e a medicina brasileira se recusa a aceitar o protocolo de Coimbra que é um pós-doutor, neurologista, enfim, por quê? Porque não usa remédio, se não usa remédio, olha que ruim, não usa remédio, usa vitamina D que não pode ser patenteada, então pessoas com esclerose múltipla, por favor, avisem elas, procurem alguém que trabalhe com o protocolo Coimbra, abram a internet e vejam a quantidade de pessoas beneficiadas lá, ok? Bom, mas trazendo aqui para a realidade, vitamina D é fundamental para a modulação do intestino e para o efeito de imunossupressão que a gente precisa, então, esse protocolo, sem ser o protocolo, aliás, quando a gente utiliza parâmetros mais altos de vitamina D, principalmente acima de 80, a gente tem ainda o efeito protetor, a vitamina D sozinha faz um efeito protetor de doenças autoimunes, olha que interessante, e todos os palestrantes praticamente foram categóricos ao afirmar que a vitamina D é fundamental, fundamental para que a gente consiga os efeitos não medicamentosos, né, e para que, inclusive, os nossos nutrientes funcionam realmente como nutrientes antiinflamatórios, tá, outra coisa interessante na alimentação, olha que legal, Maria Cristina aqui no Face está falando aqui, sou portadora, gente, deixem, vocês que têm escolas múltiplas, tratam com o Dr. Cícero Coimbra, deixem seus depoimentos para que vocês estimulem outras pessoas a procurá-lo, ok, sou portadora de escolas múltiplas e paciente do Dr. Cícero, Maria Cristina Alves, esse cara vai para o céu, vai para o céu, porque o que ele sofre por estar fazendo algo contra o interesse da indústria farmacêutica, vocês não fazem ideia, tá, outra coisa importante, jejum, olha que legal, houve uma aula só sobre Fast Mimicking Diet, uma dieta de baixa caloria, de baixíssima caloria, vegetariana, que provoca o efeito de jejum sem ser jejum, ou seja, a pessoa consegue seguir melhor, essa Fast Mimicking Diet se faz por pouco tempo, mas, barulheira, mas, traz efeitos incríveis também para o silenciamento de genes e para doenças autoimunes, então, praticar jejum adequado, não é comer jejum e depois fazer jejum e depois sair e comer pizza, praticar jejum em alguns períodos também provoca um avanço incrível e provoca um efeito medicamentoso sem ter medicamento no silenciamento da expressão das doenças autoimunes, então, nós temos, então, várias coisas importantes que foram colocadas aqui, glúten inflamatório para todos, principalmente, para quem tem doença autoimune, leite de vaca inflamatório para todos, principalmente, para quem tem doença autoimune, estou falando de doença autoimune aqui, tá, lectina inflamatória para todos, procurem lectina com ser mudo, tá, personal e saúde também, por favor, doenças, síndrome do intestino irritável, não, não vou partir para ele, para alimentos, gorduras saturadas de cadeia longa, aí, no meu curso, eu explico o que é isso, no curso que eu e o Luciano não vão fazer, nós vamos explicar, artrite reumatóide também, eu acho que serve lá com o doutor Cícero Coimbra, ok, mas, tem que pensar no todo, pessoas com, preencha aqueca, então, é uma maravilha tirar leite de vaca, lúpus, fala, eu estou falando sobre lúpus, estou falando sobre doenças autoimune como um todo, todo, não estou falando especificamente sobre cada uma, ok, eu falei especificamente com esterose múltiune, porque o trabalho do doutor Cícero é, inicialmente, com esterose múltipla, tá, tudo que eu estou falando serve para todas as doenças autoimunes, pelo amor de Deus, e não vou falar sobre diabetes, querida, porque eu estou falando sobre doenças autoimunes, não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui, a não ser diabetes tipo 1, que também responde muito bem, mas daí, assim, é outra história, diabetes tipo 1 desenvolveu, não tem mais volta, aí, tem que fazer uso de insulina, né, ao longo da vida, bom, é, olha só, eu vou falar assim, cheguei agora, me fale sobre isso, não, cheguei agora, veja o vídeo inteiro de novo, né, vou voltar tudo, só porque uma pessoa entrou a par, desculpa essas chamadas de atenção que eu dou, gente, ao vivo, eu só, assim, não consigo falar nada para ninguém, mas assim, bom senso, eu venho batendo essa tecla, nós devemos ter bom senso, né, então, de alimentos são isso aí, de nutrientes, suplementos que a gente pode utilizar, tá, e evitar o excesso de carboidratos, farináceos, é óbvio, é óbvio, né, farináceos, ah, mas eu parei com glúten, eu estou me tacando ali em pão, de sem glúten o tempo todo, é inflamatório também, querido, é inflamatório também, o objetivo é comida de verdade, e eles falaram bastante aqui, de uma dieta, fazer uma dieta palio modificada, modificada é sem leite de vaca, sem excesso de queijos, né, existem alguns queijos que caberiam, mas durante um período tem que ser, tirar, removidos, e, e essa dieta palio modificada é isso aí, é não sair comendo bacon, não sei o que, por quê? Para algumas pessoas, e uma grande parte das pessoas, essas gorduras, esses ácidos graxos, esse tipo de gordura de cadeia longa, saturada, que não vai provocar infarto, mas é inflamatório, e se é inflamatório, a gente tem que diminuir durante um tempo, ou excluir durante um tempo, e depois a gente pode entregar novamente, bom, quando a gente pensa então, assim, quais as outras estratégias, em termos de suplementação, ômega 3, number one, número 1, vitamina D, por que suplementar? Porque dificilmente alguém vai ficar tempo, no sol, ele se expondo ao sol, até por conta de pele, e tudo mais, mancha de pele, essencial a suplementação, suplementação com curcumina, Victor, por que não comer o açafrão? Porque curcumina é uma coisa, açafrão é outra, curcumina tem dentro, os curcuminóis estão dentro do açafrão, da raiz longa do açafrão, então eu preciso suplementar, e uma de excelente qualidade, eu sempre indico aqui, a melhor curcumina que eu conheço no mundo, chama curcubrain, brain de cérebro, cérebro, curcubrain, tá, é da Now Foods, aqui dos Estados Unidos, da Now, aqui dos Estados Unidos, agora dá para manipular no Brasil também, às vezes não é tão potente, tá, ok, então, curcumina, quercetina, foi falado também sobre quercetina, gliceris e agabra, foi falado também, são fitoquímicos que tem efeito anti-inflamatório, é, bosvelha, bosvelha, serrata também, chá verde, extrato de chá verde, então, nós temos chá de moringa, ninguém falou aqui, tá, que é um efeito anti-inflamatório incrível, a moringa também dá para ser suplementada, tomar em chá, e nós temos vários nutrientes, que tem um potencial anti-inflamatório, eu coloquei aqui para vocês os principais, tá, esses aí, assim, tem que entrar como suplementação, para quem? se você quer me perguntar realmente para quem, eu falo para todo mundo, porque a inflamação, ela chega para todo mundo, eu posso desenvolver, dentro de sua autoimune com a inflamação, o outro pode desenvolver o Alzheimer, o outro pode desenvolver o infarto, o outro a diabetes, o outro a câncer, assim, são agendes, tá vendo quando a gente pensa com a cabeça, dos neurônios, a gente entende o todo, se são agentes inflamatórios, e a grande maioria das doenças, hoje, são desenvolvidas por questões inflamatórias, silenciosas, a gente não percebe, vai inflamando, articulação, dor de cabeça e tal, percebe para quase todo mundo, esses nutrientes, tá, para quase, mas todo mundo, bom, vou ter que já começar a finalizar aqui, eu vou repetir de novo aqui, tá, eu vejo muita gente perguntando aqui, onde eu atendo? Abre meu site lá, o meu objetivo aqui não é trazer vocês para ser consultados comigo, eu quero ajudar vocês, eu acredito que, eu consegui fazer um apanhado aqui, de coisas importantes, que são coisas fatíveis, eu não vou falar que, é, eu falei, intestino, fundamental, quem cuida do intestino? Nosso estresse, e nossa alimentação, então, fundamental, estilo de vida, estresse, e alimentação, é isso que vai fazer você prevenir doenças, e depois silenciar as doenças que já existem, agora, existem individualidades, existe assim, poxa, eu quero ser acompanhado, procura um profissional, não precisa ser vítreo, alguém que pense dessa forma, não somos nós os únicos corretos, mas, somos os que pensamos nas causas, e não só nas consequências, e as consequências também são importantes, serem pensadas, então, todos os médicos nisso, é um grupo, a equipe multidisciplinar é fundamental, mas, é impossível você tender ao seu patrimônio, e não procurar um nutricionista, é impossível, invista seu dinheiro nisso, é investimento, não é gasto de dinheiro, não, e um nutricionista funcional, que pense na funcionalidade dos alimentos, que consiga inserir, alimentação, os pacientes passam comigo, eles passam obrigatoriamente, com a minha nutricionista, minha contratada, minha CLT, carteira assinada, por quê? Porque precisa, é fundamental, eu não consigo sozinho fazer as coisas, eu vou montar a suplementação, eu vou pedir exames, eu não quero que vocês venham consultar comigo, eu quero que vocês, até que a minha agenda é muito cheia, graças a Deus, eu quero ajudar vocês, alimentação vegetariana, vegana, durante um período da vida, baixa caloria, exclusão de glúten, exclusão de lácteos, durante um tempo, diminuição de alimentos, que contém lectina, exercício físico moderado, moderado, sono reparador, suplementos, que eu disse para vocês, isso é crucial, para as doenças autoimunes, isso aqui é crucial, não pode não ter, porque não tem como resolver, sem isto, e aí através disso, consegue resolver? consegue, 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 a ampla maioria, e foram categóricos a afirmar, ampla maioria dos pacientes, responde tão bem, que chega o momento, de não precisar mais medicamento, e o medicamento, é um fator confundidor, no começo, inclusive, reumatologistas, mais tradicionais, aqui, colocando que assim, nos atrapalha um pouco, mas infelizmente, para algumas pessoas, para silenciar, aquele processo inicial, é necessário, então se você pegar, no começo, essas coisas, ou seja, começar a se cuidar antes, fica muito mais fácil, não desenvolver, bom, muita gente perguntando de novo, deixa eu responder aqui, olha só, meu curso, segredos para uma vida longa, eu vou desligar agora, tá, ouve bem, eu vou dar um desconto, para quem está assistindo aqui, então vocês não vão ter uma semana não, vocês estão aqui, tem que mandar hoje, essa mensagem, hoje, tanto para o meu direct, no Instagram, como o meu Facebook, a minha sócia, vai me matar, mas é o, eu, necessidade de fazer isso, porque, ah, as pessoas sofrem muito, com o desalto imunes, muito, e cara, não é possível, a pessoa precisa aprender a se cuidar, às vezes não tem condição de ir um médico, sabe, ou alguém que entenda bem disso, um nutricionista muito bom, mas a pessoa consegue fazer as coisas sozinhas, entender, muito, muito disso consegue fazer sozinha, sabe, e o meu curso ensina isso, é para ensinar as pessoas, um valor simbólico, 80 aulas, cara, mas assim, vou ver, o que elas facilitam, tem que mandar mensagem, para o meu direct, do meu Instagram, e para vocês no Facebook, manda privado, não é comentário, quero começar o curso, segui as palavras da vida, com desconto, ponto, esse é o curso, serve, eu falo tudo sobre saúde, não vou ensinar o profissional de saúde, eu vou entender o conceito todo de saúde, não vou ensinar o profissional de saúde, a que dose dá, não é isso, porque não é para o profissional de saúde só, é um conceito como do todo, um monte de estudo científico lá, bom, se você é profissional de saúde, está assistindo aqui, e recebe pessoas com doenças autoimunes, com doenças cardiovasculares, com desordens psiquiátricas, que precisem entender essa questão intestinal, o que fazer a nível intestinal, e com diabetes, ou seja, obesos com diabetes, nós, eu e o Luciano Bruno, vamos fazer um curso, no dia 5, 6, 7, eu acho que de julho, eu fiz um post ontem sobre isso, procura ali, ontem sobre isso, com um link para inscrição, mas no meu site tem como escrever também, procura ali, porque nós vamos fazer um curso, explicando cada doença, qual a fisiologia básica da doença, o que acontece para a doença se desenvolver, será que eu estou com pizza? Estou já, estou suando falando com vocês aqui, a hora que eu estou acionado, porque eu tenho que me empenhar, para vocês entenderem isso, é importante, eu passei parte da minha vida sofrendo muito, não com doença autoimune, mas com diagnóstico de atenção sem ter, tomando remédio sem necessitar, passando para os melhores especialistas que eu conhecia, então, e é sofrimento, entendeu? Tu carrega um diagnóstico errado, tu toma remédio desnecessário, o remédio te causa efeitos colaterais, de diversas coisas, fica perdido, não pode acontecer isso, a medicina é para juntar, não é para sentenciar ninguém, então, o meu curso com o Luciano, é para profissional de saúde, para mudar a cabeça para o profissional de saúde, fazer, entender como trata, o que a gente olha, como a gente olha o todo, como dá para resolver a vida das pessoas, usando o mínimo de remédio possível, só quando precisa, o remédio não é a primeira opção, nunca quase, o remédio é sempre um complementar, é para remediar uma situação, enquanto eu resolvo o problema dentro de mim, então, para ensinar a profissional de saúde, como olhar exames genéticos, você precisa entrar nesse mundo genético, gente, pôr em morfina genética, como olhar para os exames laboratoriais, quais são os mais importantes, o que usar de alimentação, como fazer alimentação, como fazer, estruturar uma suplementação, como prescrever a suplementação, então, para cada condição dessa, para nutricionista, para médico, precisa entender isso, precisa, dá vontade de fazer esse curso, ainda a gente vai fazer, Luciano, nós vamos fazer em um dia, pegar assim, quando eu tiver condição de fazer isso, valer a pena fazer, porque as pessoas precisam também valorizar, o nosso estudo, o nosso investimento, o nosso estudo, para conseguir ensinar outros a fazer, ensinar com todo amor, porque a gente não ensina escondendo nada, está cheio de professor, que dá curso, para ganhar dinheiro, o nosso negócio não é esse, o nosso negócio é, criar uma legião, de profissionais de saúde, que sejam, que batalhem pela saúde das pessoas, e que não, simplesmente, atendam 5 minutos, mandam para casa, e eu tenho pena também, das pessoas que estão atendendo em 5 minutos, e dos médicos, que são obrigados a atender em 5 minutos, no SUS, eu não estou julgando eles, é por isso, que as pessoas que não tem condição, tem que investir, em conhecimento, em conhecimento, mas, esse meu e do Luciano, para profissional de saúde, as vagas são limitadas, as pessoas só para 150, então, não cabe muita gente, o nosso primeiro, foi uma loucura, encheu rápido de obesidade, então, gente, está acabando o meu tempo aqui, foi um prazer estar aqui com vocês, acessem lá, a profissional de saúde, o meu curso do Luciano, quem não é profissional de saúde, e tiver interesse, manda mensagem, meu objetivo, era ajudar vocês aqui, e deixar claro para vocês aqui, que é doença autoimune, que foi o foco do nosso negócio aqui, intestino, intestino, é lá que vai começar o processo, então, cuidem do seu estilo de vida, da sua alimentação, invistam em conhecimento de alimentação, e não precisa ser perfeito na alimentação não, agora, quando já desenvolveu a doença, vai precisar de radicalismo durante um período, se a pessoa está disposta a isso, ótimo, se não está disposta a isso, vai ficar disposta a medicação, ao longo da vida, tá bom gente, muito obrigado pela audiência de vocês todos, foi uma loucura a quantidade de gente aqui, que assistiu, sem nada para fazer não, domingo de tarde, parece eu, estou aqui tentando convencer as pessoas, a se cuidar, a trazer uma novidade, um conceito, que eu já conhecia parcialmente, mas foi um prazer estar aqui com vocês, sempre é, sempre é, e fui tomado aqui, uma emoção, em falar para vocês, porque, pô, eu amo ajudar as pessoas, né, nós precisamos nos ajudar, então, divulguem bastante essas informações, sabe, façam as pessoas procurarem, não acreditem nessas bobozeiras de internet, ah, porque glúten é modismo, não é, não quer dizer que todos precisam eliminar, mas não é, é inflamatório, ponto, a gente tem que buscar a informação de glúten, nos caras que mais entendem isso no mundo, não é um profissional que leu um meia dúzia de artigo, assim como a vitamina D, os caras que mais estudam isso, ok, são pessoas que não tem interesse financeiro nisso, porque vai ganhar o que? Falando mal disso, tá, acabando meu tempo aqui, 10 segundos, 9, 8, obrigado por tudo, gente, valeu pelo carinho aí de todos vocês, nos encontramos em breve todos aí, um beijo, fiquem com Deus, tá, amém,